Eu tenho percebido que um dos maiores inimigos para que você consiga alcançar o seu sonho são as frustrações. A frustração nada mais é do que o não atendimento às expectativas que tu criou. Foram 10 anos me dedicando para que eu fosse a profissional que eu precisava ser para ocupar o cargo que eu gostaria. A tua expectativa é que está errada diante do contexto, não é o resultado que está errado. Quero começar a organizar o meu dinheiro. Qual é a minha situação atual? Tu tem que mapear qual é a tua situação atual. Se tu conseguires estabelecer expectativas realistas, tu te protege da frustração. E ao te proteger da frustração, tu te protege da anedonia. Sabe que toda semana quando eu vou definir o tema do podcast, eu fico pensando sobre um assunto que possa realmente contribuir para você aí do outro lado, né? Para que você possa se apropriar desses conhecimentos e aplicar na sua vida, aplicar no seu dia a dia para que isso seja benéfico. Você não esteja aqui só perdendo seu tempo ou só de entretenimento, né? Mas que esse conteúdo seja efetivamente útil, tanto para você quanto para mim. Porque para que eu também me sinta motivada em construir o episódio, em falar, em buscar referências, eu também preciso ter interesse nesse assunto. E aí, tanto percebendo o movimento das pessoas em relação às suas próprias vidas, o movimento dos meus clientes, o movimento das pessoas que entram em contato comigo no Instagram, e as minhas próprias necessidades, tem uma palavra que tem rondado todos esses públicos. Tanto o meu pensamento de entender que isso é uma necessidade das pessoas, quanto no Instagram, quanto o meu, quanto dos meus clientes. E essa palavra é frustração. Para para pensar. Tu não tem quase que um quadro dos teus sonhos. Obviamente que não é uma coisa, assim, física, né? Mas, provavelmente, tu já parou para pensar ou simplesmente passou pela sua cabeça a ideia do que seria uma vida perfeita. Mas não perfeita no sentido de, meu Deus, eu tenho uma vida linda, perfeita, que tudo de bom acontece. Mas não, no sentido de, eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu tenho sonhos. E se eu alcançasse esses sonhos, isso aqui estaria, seria, né, uma coisa que me realizaria. E aí, dentro desse movimento, todos nós temos algum sonho. Todos nós temos algum objetivo. E o que nos afasta desse objetivo? Se nós formos falar do ponto de vista financeiro, né? A maior parte das pessoas vão dizer que, ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer viagens, eu quero ter segurança financeira. Isso são os quadros, esse é o quadro, né, da maior parte das pessoas, do que quer chegar. Mas qual é o grande inimigo no processo de chegar lá? E me questionando muito sobre isso, eu tenho percebido que um dos maiores inimigos para que você consiga alcançar o seu sonho são as frustrações. Mas o que são as frustrações, né? O que ela causa dentro do nosso organismo, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista comportamental? E como que eu posso lidar com as frustrações, de modo que ela não atrapalhe a caminhada até esse quadro que eu desenhei? Sendo que eu tô falando quadro, né, mas obviamente é uma utopia, né, a gente pensar que a gente consegue desenhar um quadro na parede, numa tela, e que a gente vai fazer com que a nossa vida vá caminhando até lá. Isso é só uma analogia a esse movimento de buscar aquilo que a gente quer. E aí, nisso, entra essa palavra frustração. O que que é, como que ela impacta, e como que a gente pode lidar com ela? Pensando sobre isso, e pensando sobre as minhas próprias frustrações, e logo, eu já vou falar o motivo pelo qual, né, eu estou falando das minhas próprias frustrações, é que eu decidi gravar esse 38º episódio do podcast Mais Que Finanças, um podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro, e falando de comportamento financeiro, nada melhor do que tratar do tema frustração. Porque a frustração, ela tá diretamente ligada com as nossas emoções, só que ela impacta diretamente o nosso bolso. Então, entender isso é importante pra que a gente consiga seguir na direção dos nossos objetivos. E é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Espero que você saia daqui do episódio de hoje com um entendimento do que que é frustração, o que que gera frustração no teu organismo como pessoa e comportamento, e como é que tu pode lidar melhor com essas coisas, como que eu lido com essas coisas, e o que que tem me beneficiado. Seja muito bem-vindo, então, né, ao nosso 38º episódio de podcast. Se tu não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Campra, sou doutora em finanças comportamentais, e toda terça-feira, às 19h, temos um episódio novo aqui do podcast. Desde já, peço desculpas pela minha voz no episódio de hoje, até não vai... vou tentar, né, porque eu acabo falando bastante, mas vou tentar não fazer um episódio tão longo, porque venho aí de uma semana em que eu tive uma amigdalite, sexta-feira eu não estava conseguindo falar. Fim de semana que normalmente eu gravo, o episódio eu não consegui, estou gravando hoje, que é segunda-feira, porque realmente a minha voz deu uma boa capengada, assim. Então, espero que, mesmo que esteja diferente da minha voz normal, espero que tu esteja me escutando bem, e que consiga fazer e tirar bom proveito desse conteúdo. Enfim, né, sem mais delongas, vou eu falar sobre frustrações com a voz de taquara rachada, que nem a gente fala no Rio Grande do Sul, que é quando a gente está com essa voz meio rouca, mas ela não vai nos atrapalhar. Então, para começar, né, como eu disse, sem mais delongas, vamos entender o que é frustração, o que essa palavra significa, e que sentimentos ela gera dentro de nós. Para que a gente entenda frustração, eu vou partir de um experimento, e depois eu vou falar sobre um caso real meu, e de uma cliente, para ficar mais claro esses movimentos. O que é um experimento tradicional de frustração, né? Pensa num ratinho, e esse ratinho, ele está dentro de uma gaiola, dentro, não é gaiola, né, eles não chamam de gaiola, eles chamam de caixa, que é onde eles fazem os experimentos com o rato. E aí, eles estão dando uma aguinha adoçada para esse ratinho. Um ratinho está ganhando a água adoçada com 34% de açúcar naquela água. E um outro ratinho, dentro de uma outra caixa, está ganhando uma água a 4% adoçada. Qual é a frustração desse ratinho? Quando o ratinho que está na gaiola, que está na caixa, que está ganhando 32% de água adoçada, e ele baixa para 4%, isso é frustração. Ele estava acostumado a tomar uma água docinha, e aí agora eu estou tirando a água mega docinha para ele, e estou baixando aquilo para 4%, é quase sem açúcar. Ele está frustrado, porque agora ele já não tem mais aquela água docinha que ele tinha. Ele criou uma expectativa de sempre quando ele fosse tomar água, ele ia tomar uma água bem docinha, e do nada ele começa a tomar uma água que não é tão doce assim. O que está acontecendo aqui? Acontece que a expectativa dele foi quebrada. Ele criou uma expectativa de que o próximo gole na garrafa seria tão doce quanto o anterior. Só que quando ele tomou aquele gole, não era. Isso é frustração. A frustração nada mais é do que quando nós estabelecemos e imaginamos, criamos uma expectativa de um resultado, só que quando esse resultado vem, ele não é tão grande ou tão significativo como nós esperamos. vou dar um exemplo muito prático e o porquê que eu me interessei por esse tema e comecei a avaliar isso e perceber que tem um impacto gigantesco nas nossas finanças. O podcast, ele já está no ar há oito meses. E eu tinha uma expectativa com o podcast. Tenho uma expectativa com o podcast e venho estudando e tentando entender e o YouTube, tentando entender esses movimentos para fazer com que ele consiga ter mais abrangência e atinja um maior número de pessoas. Mas, a minha expectativa, ela foi frustrada. E isso foi um dos motivadores para esse episódio. Por isso que eu digo assim, quando eu trago os temas, muitos dos temas, eles também são aspectos de meu interesse. E isso torna o tema genuíno, no sentido de que realmente eu não busco aquilo simplesmente para cumprir uma tabela e vir aqui e trazer um conteúdo. Mas, aquilo tem que ser útil tanto para mim quanto para as pessoas que me escutam. Então, é um tema genuíno, é um esforço também genuíno. E aí, quando eu busquei esse tema de frustração, foi muito pensando na minha percepção em relação ao resultado que eu estou tendo no podcast, em toda a movimentação em relação à rede social. Para quem não me acompanha há muito tempo, eu não sou uma pessoa, eu sou professora, me formei, fiz toda a minha trajetória acadêmica, mestrado, doutorado, dei aula, coordenei curso. Então, eu sempre fui muito acadêmica. E quando eu comecei a empreender, eu também sou muito voltada com empreendedorismo e tal. A gente tem uma empresa de contabilidade que cresceu muito nesses três anos que tem de vida, quase quatro agora. Só que eu nunca fui uma pessoa muito ligada à internet. Eu nunca fui uma pessoa ligada à rede social. Eu, se eu deixar meu telefone do lado assim e pegar ele uma semana depois, eu não sinto nem falta. Eu não sou uma pessoa ligada com isso. E quando eu me paro para produzir conteúdo, é uma Jéssica que não está adaptada àquele contexto. Então, o que me faria fazer e construir conteúdo de uma forma muito mais engajada se eu tivesse recompensas fortes nesse movimento? Que recompensas? Por exemplo, ter uma abrangência do podcast, conseguir um alcance muito grande do podcast. O que isso significa? Que muitas pessoas assistissem o podcast. Isso seria um reforçador positivo para que eu me sentisse muito, muito motivada a ter uma melhor relação com as redes sociais, com o YouTube, com tudo isso, né? Porque não é do meu senso comum ter. Agora, se eu tivesse um reforço positivo, isso facilitaria o processo. O que que está acontecendo e o porquê que eu estou falando de frustração nesse contexto? Eu criei, então, uma expectativa quando eu criei o podcast de visualização, de alcance de tudo isso e está demorando mais do que eu imaginei. E aí eu fico me questionando os vários motivos pelos quais isso está acontecendo. E aí o que que temos aí? Frustração. Por quê? Porque a frustração ela nada mais é do que isso. Eu coloquei um esforço, criei uma expectativa e minha expectativa não foi atendida. Então, a frustração nada mais é do que o não atendimento às expectativas que tu criou. Só que daí, e aí a gente pode falar várias coisas a respeito disso, né? a gente tem que ser muito coerente na análise dessa frustração. Porque será que a tua avaliação ela não está distorcida? Será que tu não criou uma expectativa que não é real diante das condições? E aí voltando ao exemplo do podcast, há uma enorme possibilidade que a expectativa que eu criei fosse muito desfuncional com a realidade. porque realmente construir conteúdo na internet não é uma coisa que dê resultados rápidos. É ilusão quando a gente olha uma pessoa e vê assim nossa, olha essa pessoa cresceu um monte, um monte de seguidor e tal. É ilusão achar que aquilo ali foi rápido. Aquilo ali na real foi uma grande construção, foi uma grande criação de consciência em relação ao universo de um conteúdo. Uma grande estabeleceu-se ali um vínculo entre a pessoa que está construindo aquele conteúdo e as pessoas que estão assistindo. Então, oito meses não é um tempo muito grande. E aí eu fico parando e pensando assim, né? Quando eu fiz toda a minha formação para carreira acadêmica, eu entrei na faculdade, fiz quatro anos de faculdade, dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado. Foram dez anos me dedicando para que eu fosse a profissional que eu precisava ser para ocupar o cargo que eu gostaria. Aí agora, com oito meses de podcast, eu quero ter um resultado. E aí eu estou frustrada por causa dessa expectativa. E aí eu tenho que parar e olhar assim, a tua expectativa é que está errada diante do contexto, não é o resultado que está errado. Porque se num outro contexto tu parou dez anos da tua vida te dedicando para construir uma carreira, por que em oito meses tu queria ter um resultado extraordinário? Não faz o menor sentido essa expectativa. Essa expectativa ela estava descolada da realidade. Portanto, olha para a realidade como ela está posta para equilibrar as expectativas. E aí a gente olha e diz assim, hum, entendi. Significa que eu estava sobreestimando a possibilidade de um resultado. que é incoerente com a realidade. Aí a gente tem que começar a ver a realidade como ela é e perguntar para as pessoas que alcançaram o sucesso quanto tempo levaram, né? E a gente pega três, quatro, cinco anos e aí eu começo a olhar o contexto com uma maior realidade. E isso diminui a minha frustração. Por quê? E aí agora falando do ponto de vista técnico, o que é efetivamente a frustração e o porquê que ela afeta o nosso resultado financeiro? A frustração pensa assim, tu colocou o ratinho lá, ele tinha uma expectativa de beber água com trinta e dois, trinta e quatro, trinta e dois por cento, se eu falei trinta e quatro antes era trinta e dois, trinta e dois por cento de sucralose na aguinha. Essa é a expectativa dele, tu tomando sempre água bem adoçada, a próxima água que eu vou tomar também vai ser adoçada. Aí ele tomou uma quatro, frustrou-se. essa frustração do ponto de vista técnico, o que que significa? Ele criou uma expectativa e essa expectativa ela foi quebrada. Segundo a neurociência, isso se chama erro de predição de recompensa. Eu não vou me aprofundar aqui hoje falando sobre essas questões do sistema de recompensa, mas só pra que você possa entender assim, o que que é o erro de predição de recompensa? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, quanto neutro. O que que é um erro de predição de recompensa positivo? É, o ratinho queria ter 32% de açúcar na água e ele ganhou 40%. Isso foi um erro de predição de recompensa positivo. Ele tinha uma expectativa, só que o resultado superou a expectativa dele. Aquilo ali atua como reforço positivo. Olha, repita este comportamento porque tu tinha uma expectativa de recompensa e a recompensa foi maior do que tu esperava. Portanto, repita este comportamento e aí tu repete aquele comportamento porque tu conseguiu atingir, tu conseguiu ter um resultado melhor do que tu imaginava. Agora, o que que é o erro de predição de recompensa negativo? É o ratinho que estava esperando tomar água com 32%, só que tomar água com 4% de sucralose. É a Jéssica que estava esperando em 8 meses, em 6 meses, ter, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil inscritos no YouTube e está com nem 700. Isso é um erro de predição de recompensa negativo. É quando o resultado está muito aquém do que eu esperava. E este muito aquém do que eu esperava se chama, do ponto de vista prático, frustração. Esta frustração, ela parte desse erro de predição de recompensa. Eu tinha uma expectativa, essa expectativa não foi atingida e eu tenho um problema. Então, se nós pensarmos no processo, o processo funciona mais ou menos assim. Eu sempre vou ter um contexto, um estímulo. A partir desse estímulo, exemplo, qual é o meu estímulo, qual é o meu contexto? Vou começar a produzir o podcast. Qual era o contexto do ratinho? Vou tomar água. Aí, a partir do contexto, eu tenho um segundo nível, que é a minha expectativa, que é a minha previsão da recompensa. O ratinho estava prevendo ter uma recompensa. Eu estava prevendo ter uma recompensa. Então, essa recompensa, ela sempre vai estar ancorada em algumas variáveis contextuais. O ratinho, ele estava prevendo esta recompensa com base na experiência que ele já tinha de ter tomado água com mais açúcar. Eu estava prevendo uma recompensa maior por ver outras pessoas criando podcast e ter resultados mais rápidos do que eu vi. Pode ser que não tenha sido mais rápido, mas pode ter sido o que foi visível aos olhos das pessoas que estão externas. Aí é uma correção que tem que se fazer. Mas, diante do que eu vi, do que o meu cérebro entendeu, eu criei uma expectativa de ter um resultado diferente a partir deste contexto. Então, sempre acontece dessa forma. Eu vou ter um estímulo, um estímulo ambiental, eu vou criar uma expectativa baseada nessas âncoras, baseada nessas experiências. A partir disso, eu vou ter um comportamento. A partir deste comportamento, eu vou querer um resultado. A partir deste resultado, eu vou ter um ajuste no meu comportamento. Então, percebe, o ratinho, ele estava num ambiente, digamos, estava com sede. Aí ele tinha uma expectativa de ir lá e tomar água e essa água ter muito açúcar. Aí ele se comporta. Qual é o comportamento dele? Vai lá e toma água. Aí ele tem um resultado que não é a água que tinha o açúcar que ele esperava. Tem menos açúcar do que ele esperava. Com isso, ele tem que ajustar o comportamento dele. Partindo de duas óticas, ele tem que atualizar a força comportamental dele, avaliando, será que eu realmente tenho que ir lá de novo e ter um esforço de ir lá e tomar água? Será que não vou me frustrar de novo? E emocional. Puts, normalmente o que acontece no cérebro, dispara a amígdala, que é a nossa região de medo, nossa região que tem um sinalizador emocional muito grande, ela diz assim, olha que situação complicada, que situação adversa. Então, eu tenho tanto um ajuste comportamental de fazer ou não aquilo de novo, porque eu não tive um reforçador positivo, quanto do ponto de vista emocional. Realmente, quando nós nos frustramos, a alteração fisiológica, tanto no disparo da amígdala, quanto os estudos mostram que tem uma maior reatividade ao estresse, então aumenta níveis em alguns casos de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é ali todo o movimento que a gente tem em relação a ficar mais ansioso, e também, por um outro lado, reduz a nossa dopamina. O que é a redução da dopamina? É a minha redução da motivação. portanto, o ratinho, quando ele vai lá e toma água e a água não é tão doce quanto ele imaginava, ele tem um aumento da ativação da sua amígdala e uma redução do neurotransmissor dopamina, ou seja, ele fica menos motivado a replicar aquele comportamento, porque aquele recomportamento não apresentou o resultado que ele esperava. Então, o ajuste dele é não vou repetir esse comportamento. E é por esse motivo que você desiste muitas vezes das coisas que você começa. Porque você cria uma expectativa em relação ao resultado daquilo, e aí, se a gente olhar pelo ponto de vista financeiro, tu vai começar a organizar o teu dinheiro, e aí tu cria uma expectativa de que em um mês, dois meses, três meses, tu tá com a tua vida financeira resolvida. Só que isso leva mais tempo do que tu imaginou que levaria, e aí tu tem uma frustração, e aí tu desiste. Por quê? Porque aconteceu um ajuste comportamental. Tu criou uma expectativa a partir de uma situação, tu empregou um comportamento, um esforço, só que tu não colheu o resultado que tu esperava. E aí tu faz um ajuste comportamental, tu desiste daquilo. porque aquilo não te trouxe o que tu esperava. E isso não é só do ponto de vista comportamental, como eu disse, a variação biológica. O teu cérebro sinaliza essa frustração. E isso faz com que tu tenha ainda mais dificuldade de perpetuar aquele comportamento. Porque se aquele comportamento ele não tá te gerando motivação, ele não tá te gerando dopamina porque ele não tá te gerando recompensa, é muito mais difícil tu conseguir mantê-lo. Aí tu tem que fazer toda uma 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 recodificação pra ressignificar o motivo pelo qual tu tá fazendo aquilo, pra que tu consiga disparar dopamina por outras vias que não aquela recompensa inicial que tu tava esperando. Exemplo, pra que eu me mantenha toda semana fazendo podcast e construindo isso, eu não posso ficar olhando para o número de inscritos, o número de visualizações, porque se eu ficar olhando pra este número, eu estou me frustrando. Porque eu tenho uma expectativa, essa expectativa não está sendo alcançada, então eu vou ajustar o meu comportamento a essa nova realidade. Não vou mais repetir aquilo ali, vou deixar de fazer, porque não está me gerando resultado, então eu vou deixar de fazer. Como que então eu consigo me manter nesse comportamento? Eu preciso achar outros motivos que me façam me sentir tão motivada quanto olhar pro número. E aí se tu me perguntar assim, Jéssica, então como é que tu faz hoje pra te sentir motivada? A minha primeira motivação de fazer isso aqui, como eu disse no início, é essa possibilidade de estar constantemente estudando coisas que me interessam e coisas que podem gerar resultado positivo na vida das outras pessoas. Informações que não estão disponíveis em qualquer lugar, informações que tu não consegue dar um Google e entender. Pega informações de artigos que eu leio, coisas que eu estudo há 13 anos e simplifico aqui. Então, o que me alimenta não pode ser um número, porque ali eu vou me frustrar. O que tem que me alimentar é esse processo é estudar, é vir aqui falar, tirando hoje, que hoje eu estou fazendo um esforço danado pra falar, por causa da minha garganta, né? Eu disse que até o episódio ia ser mais curto, deixa eu ver quanto tempo eu já estou falando, 27 minutos, porque realmente estou fazendo um esforço danado pra segurar a garganta funcionando, né? Mas esse contexto, eu não posso me fixar lá no objetivo do número. É nesse contexto que eu tenho que me fixar, é nesse contexto de estudo, de interesse meu genuíno pelo assunto, de saber que esse assunto é um assunto que não tem acessível por aí e que realmente pode fazer com que tu tenha às vezes um estalo, sabe? que o que eu falo aqui te gere uma reflexão importante que faça com que tu mude um comportamento na tua vida, que faça com que tu consiga olhar de uma forma diferente pro teu dinheiro, que faça com que tu consiga entender o porquê por vezes tu compra mais do que deveria ou tu é tão omisso com o dinheiro e aí pensar lá na tua relação, nos teus gatilhos, nas tuas emoções, se eu conseguir de alguma forma despertar em ti algum insight, isso aqui já valeu a pena. Então é nisso que eu tenho que me segurar pra ter motivação pra seguir fazendo isso. Então eu tenho que deslocar a minha atenção do número e trazer a minha atenção pro que verdadeiramente importa nesse processo, que é o meu estudo, o meu interesse e o teu resultado, o teu insight, a tua mudança, que por vezes eu não fico nem sabendo, mas as pessoas que me mandam, elas dizem Jéssica, isso aqui fez com que eu mudasse a minha percepção sobre essa realidade. Isso já vale. Então é isso que tem que ser motivador. E aí eu começo a construir um novo circuito, em que eu tenho uma situação, meu interesse genuíno por fazer isso aqui, em que a minha expectativa é eu conseguir ter recorrência nos meus estudos, eu ler os meus artigos, eu simplificá-los e eu trazer para que eles se tornem aplicáveis nas suas vidas. Então essa é a minha expectativa, que gradualmente isso vai atingindo mais pessoas, óbvio que eu tenho esse interesse, mas isso não pode ser o cerne da questão. Aí eu vou me manter no comportamento de executar isso. E aí isso vai me gerar um resultado, que é esses feedbacks que muitas vezes eu recebo e a minha própria sensação de autoconhecimento e a minha própria sensação de evolução, eu odeio me sentir estagnada, eu odeio pensar assim, nossa, esse ano eu aprendi menos do que no ano passado, tem coisas que eu sabia e agora eu não sei mais. Claro que a gente esquece alguma coisa, mas assim, eu não gosto de não me sentir abrindo o meu leque de conhecimento. Então é sobre isso que me prende e me motiva a fazer esse comportamento e aí esse resultado vai fazer um ajuste no meu comportamento que é repetir esse processo. Dito isso, o que eu quero te convidar a olhar? Olhe para os teus objetivos, olha para as tuas expectativas objetivas e veja se tu não está sobreestimando a possibilidade desse resultado. Seja com algum projeto que tu está desenvolvendo, seja com a tua organização financeira, seja com os teus investimentos, seja com o pagamento das tuas dívidas, seja com a redução das compras, seja com a utilização ponderada do cartão de crédito ou em qualquer âmbito da tua vida, eu acho que isso é o mais legal, né? Quando eu falo sobre comportamento e eu direciono o olhar para as finanças, só que isso eu aplicava para todas as outras áreas, é a tua frustração por tentar emagrecer e não conseguir, é a tua frustração por tentar ter uma boa relação com as pessoas e não conseguir, qual é o motivo dessa frustração? Então, faça esse caminho reverso, tente entender, eu estou frustrada por quê? Qual era a minha expectativa? Aí tu lembra, a expectativa do ratinho era beber água com 32% de açúcar, a expectativa da Jéssica era ter tantos inscritos, então como é que a Jéssica reconfigurou para que ela consiga se manter atuante naquele comportamento? Ela mudou a perspectiva dela em relação à expectativa, ao invés de olhar o número eu vou olhar o que verdadeiramente importa, que é o meu estudo, que é o processo, é tu olhar para o processo para chegar no teu quadro que tu desenhou e tu entender que este processo é o que realmente te desenvolve, é o que realmente faz tu crescer, é o que realmente faz com que tu te sinta motivada. Então, diante desses aspectos todos que eu comentei, do ponto de vista financeiro, aí eu quero me organizar, não estou conseguindo. Qual foi a tua expectativa em relação à organização? Essa tua expectativa foi realista? Ela é coerente com a situação que tu está vivendo? Por vezes, e aí trazendo agora um exemplo de uma cliente que eu disse que no início ia falar, né, eu tenho uma cliente que ela chegou para mim e disse assim, eu quero resolver a minha vida em dois meses, três meses, aí eu olhei para ela e disse assim, em quanto tempo tu levou para ter todos os problemas financeiros que tu tens hoje? Ela me disse assim, talvez fez uns quinze desde que eu comecei a ter renda própria, eu disse agora tu quer resolver em três meses. É aquela pessoa que está muito sobrepeso, está obesa e ela decide que em seis meses ela quer ter cinquenta quilos. Cinquenta quilos é muito baixo, né? Sessenta quilos, digamos. não vai conseguir. Então é óbvio que vai existir uma frustração, porque tu estás colocando um objetivo muito além do que a realidade permite. E aí o que acontece com essa frustração? É o que a gente chama de anedonia, né? Quando eu tenho uma resposta maior ao estresse, que é o meu eixo, pituitário adrenal, ou seja, aumenta ali cortisol e todas essas coisas, eu começo a ficar mais estressado. E esse estresse reduz a minha motivação na direção daquele comportamento. Então reduz a minha dopamina. E isso na maior parte das vezes gera anedonia, que é aquele comportamento mais pacato, aquele comportamento mais ai, não, não vou fazer. E aí tu acha que tem alguma coisa errada contigo, assim, ah, deve ter alguma coisa errada comigo, porque todo mundo consegue fazer e eu não consigo? Por que eu não consigo? Porque tu não tá motivado a fazer aquilo. Vamos a um exemplo de um experimento que eu acho que fica mais fácil de compreender esse processo. Tem um ratinho, pensa que tem duas cestinhas, um ratinho tá dentro de uma cestinha que não tem comida nenhuma, e um e um ratinho tá dentro de uma cestinha que tem muita comida disponível. E aí depois eles pegam esses dois ratinhos e colocam dentro de um quadradinho, né, dentro de uma gaiola, eles chamam de caixa, em que existe ali uma alavanca que se ele apertar a alavanca cai uma comidinha. O que acontece? Esse indivíduo que não, esse indivíduo, esse ratinho que não tinha comida, ele fica muito ansioso ali, né, andando dentro da gaiola, andando dentro da gaiola, andando dentro da gaiola, andando dentro da gaiola, ele tá com fome, então ele tem uma motivação, fome, e aí andando na gaiola, daqui a pouco ele baixa na alavanquinha e ganha comida, e aí ele começa a aprender que se ele apertar a alavanca ganha comida. O outro ratinho que tava saciado, ele não tem uma grande motivação pra empregar aquele comportamento, porque ele já tá saciado, então ele chega dentro da caixa nova e ele deita e dorme, até que, pra que ele se movimente, começam a dar um choquezinho no chão, e aí ele começa a se movimentar, e aí ele percebe nesse movimento, bate sem querer dentro da alavanca, cai a comidinha, e ele percebe que se ele aperta na alavanca, ele ganha comidinha, e o chão para de dar choque, então ele repete esse comportamento. Então percebe que pra que eu empregue um comportamento, eu preciso ter motivação pra esse comportamento. O ratinho que entrou na gaiola e ele já estava saciado, ele já estava sem fome, ele não tinha uma motivação pra fazer com que ele ficasse olhando pra gaiola e querendo buscar alguma coisa, porque ele já estava saciado. Esse mesmo contexto acaba se reproduzindo na frustração. Agora não mais pela fome ou pela saciedade, mas pela quebra de expectativas. A quebra de expectativas nada mais é do que estou desmotivado com essa situação porque eu não tenho a recompensa que eu espero. Então é o ratinho dentro da gaiola que já está saciado que vai ficar quietinho dormindo. Por quê? Porque ele já tem o que precisa. Porque ele não tem um grande estímulo que vai fazer com que ele se movimente. É quase eu quis desse exemplo para mostrar essa anedonia. E aí é muito interessante que eles fazem outro estudo com ratos normalmente mostrando que primeiro tem um experimento com ratos depois eu vou falar sobre um experimento com humanos. É mais ou menos parecido com aquele que dá açúcar no 32 e açúcar no 4 reduz para o 4 só que o que que eles percebem? Eles fazem uma manipulação do experimento diferente e aí eles percebem que o ratinho que inicialmente ganhou a água com 32% de açúcar e que baixa para 4 quando ele recebe água a 4 ele bebe menos água eles medem pelo nível de lambeduras né ele bebe menos água do que aquele que sempre ganhou 4 por por que porque agora ele não está mais motivado agora ele não tem mais eu estava esperando ganhar 32% ganhei 4% tipo saco eu vou tomar essa água aqui de qualquer jeito se eu não tivesse mudado a minha ótica em relação ao podcast saco não vou fazer isso aqui não estou atingindo o meu objetivo não estou tomando a água tão doce quanto eu esperava então eu vou desistir nos humanos eles fazem testes assim também e aí tem um experimento bem simples mas bem representativo eles pegam e dão pequenos probleminhas matemáticos para as pessoas responderem e aí cada resposta certa que a pessoa dá e eles são simples são fáceis de responder então a pessoa consegue responder e aí cada vez que a pessoa responde ele ganha 50 dólares então eu respondi ganhei 50 respondi ganhei 50 nos 10 primeiros respondi ganhei 50 respondi ganhei 50 no 11 em vez de ganhar 50 ele ganha 5 pela resolução do problema o que que acontece uma mega frustração eu estava acostumada a resolver o problema e ganhar 50 agora estou ganhando 5 estou frustrado minha expectativa foi violada e aí agora o que que acontece acontece que esses que tiveram essa variação na recompensa em que antes era 50 e agora é 5 essa violação fez com que eles demorassem mais para resolver o problema e por vezes até errassem mais do que comparados com aqueles que sempre ganharam 5 olha que interessante isso isso nos revela que não é o valor da recompensa em si que faz com que tu vai te sentir mais motivado ou menos motivado mas é o quanto tu esperava daquele resultado se tu esperava 50 e ganhou 5 o teu comportamento mudou porque aconteceu lembra um ajuste comportamental agora aquela pessoa que estava sempre ganhando 5 ela já se acostumou com aquilo a expectativa dela não foi frustrada então ela continua recebendo e fazendo o mesmo processo e tendo o mesmo resultado de resolver o problema com a mesma agilidade isso nos mostra que não é a recompensa em si ou a magnitude da recompensa que faz a diferença mas é a tua expectativa em relação a magnitude da recompensa se tu estava esperando 50 e ganhou 5 isso te afeta se tu estava recebendo 5 e recebeu 5 isso não te afeta o valor absoluto é o mesmo o que difere é a tua expectativa em relação àquela recompensa e isso muda tudo e aí esse estudo ele nos prova que existe realmente uma variação comportamental a partir da frustração a pessoa que tinha uma expectativa de ganhar 50 e ganhou 5 ao ganhar 5 ela ficou mais lenta e errou mais agora pensa na tua vida o que que tu tem feito tem te frustrado e que tem mudado teu comportamento e que é por isso que tu tem desistido sabe que vários estudos em relação à frustração eles também apontam agressividade raiva sentimentos negativos diante de uma frustração porque é um exemplo muito claro que eles dão nos artigos e teve experimentos inclusive com isso uma criança mexendo os bracinhos cada vez que ela mexe o bracinho aparece acontece um movimento da iluminação acontece alguns estímulos audiovisuais e ela fica feliz com aquilo e aí ela percebe que se ela mexer os bracinhos ela vai ter aqueles estímulos num dado momento ela baixa os bracinhos e não recebe aqueles estímulos ela chora ela fica braba ela fica com raiva aí percebe se nós adultos não reagimos como a criança que mexe os braços e fica chateada porque não teve os mesmos estímulos audiovisuais é como se nós adultos estivéssemos agindo exatamente como aquela criança e biologicamente isso é comprovado por que que biologicamente isso é comprovado né qual é a justificativa evolutiva inclusive que faz com que nós tenhamos frustração eu nunca eu não sou muito de olhar televisão né mas a gente tem olhado largados e pelados assim quando a gente tá sem nada pra fazer ou quer realmente descansar e se parecer a gente olha largados e pelados não sei se tu conhece mas é como se fosse um reality show né só que um reality show de pessoas que são largadas no meio de uma floresta no meio de um lugar assim e eles tem que sobreviver ali durante um período determinado pelo programa alguns sete dias outros oito dias outros quinze dias vinte e um dias sessenta dias enfim e aí eles são largados literalmente pelados no meio de um mato e eles tem que se virar ali tem que achar comida tem que montar moradia tem que fazer fogo tem que se virar quando eles estão ali naquela situação eles precisam ter no ambiente que eles estão vivendo suprimentos então ele vai para um ambiente ele cria uma expectativa bom eu vou caminhar mais três quilômetros aí eu chego no rio e lá eu vou conseguir pescar e comer aí ele vai então ele emprega o esforço situação criei uma expectativa lembra segundo item dentro do processinho criei uma expectativa vou caminhar até lá ok chegando lá ele começa a tentar pescar 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 não consegue não tem peixe o que aconteceu a expectativa dele foi frustrada então essa frustração do ponto de vista evolutivo ela foi benéfica porque se eu me frustrei aqui nesse ambiente eu preciso trocar de ambiente para que eu busque resultado em outro lugar porque aqui não está me dando e aí eu desisto desse ambiente e busco um próximo ambiente só que daí a gente tem que trazer para a nossa realidade nós não estamos mais morando na selva nós não somos mais caçadores coletores embora existe o reality show do largados e pelados que eles vivem nessa circunstância nossa vida não é assim óbvio que tem coisas que a gente tem que desistir mas na maior parte das vezes o que está fazendo com que nós desistamos não é o fato de que aquele ambiente não tinha mais suprimentos não ia mais me dar o peixe mas é porque eu estou com a expectativa errada diante daquele contexto e aí eu desisto então percebe que até do ponto de vista biológico há uma explicação para a frustração só que daí nós temos que agir de forma realista diante disso entendendo que nós não estamos mais no meio da selva naquela condição e que aí a gente precisa fazer um trabalho intrapsíquico inclusive que é uma mudança de perspectiva mental para que tu olhe a realidade sobre uma outra ótica e reprograme essa avaliação para que tu não desista na primeira adversidade na primeira vez em que você não atingiu a sua expectativa então eu acho bem legal assim a gente parar e olhar às vezes esses esse em especial né esse largados e pelados porque a gente vê como é que está a realidade ali como é que as coisas efetivamente acontecem e como a frustração ela foi selecionada evolutivamente mas para a realidade que a gente está por vezes ela não é válida e a gente tem que fazer essa readequação e aí já entrando no final né para que a gente entenda o que eu faço então eu já falei várias coisas né para que a gente consiga adequar a expectativa à realidade já falei várias coisas sobre isso isso é um primeiro ponto mas um segundo ponto que eu acho que é importante é tu empregar algumas questões alguns questionamentos que questões que questionamento avalia a situação então qual é a minha condição por exemplo quero começar a organizar o meu dinheiro qual é a minha situação atual tu tem que mapear qual é a tua situação atual a minha situação atual ela é válida ela é real existe um problema aqui existe estou gastando mais do que eu ganho exemplo bom então o que eu posso fazer diante disso de forma realista e aí tu buscar a solução nunca focar no problema mas focar na solução por que eu estou dizendo isso como uma solução à frustração porque se tu conseguires estabelecer expectativas realistas tu te protege da frustração e ao te proteger da frustração tu te protege da anedonia dessa baixa motivação desse ímpeto que vai ter que fazer tu desistir porque daí tu vai construir uma expectativa realista ao alcançar aquele objetivo realista tu vai fazer um ajuste no teu comportamento só que num ajuste positivo de repetir aquele comportamento e ao repetir organização 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 tu vai desfrutar do benefício e aí ao desfrutar do benefício aquele comportamento ele vai ser repetido e aí a gente entra inclusive numa série de discussões que eu já falei aqui que é hábito né tu tem a recompensa e aí tu começa a tornar aquilo um hábito então esse ajuste na expectativa ele é muito importante pra que a gente não se frustre e aí não acabe ficando desmotivado na direção daqueles sonhos quando tu pensa no teu quadro no teu objetivo pensa nele de forma realista nas tuas condições hoje o que que é real quais os passos que eu tenho que dar e ao invés de olhar pro quadro perfeito desenhado olha pro próximo passo que tu tem que dar realista nas tuas circunstâncias hoje porque daí tu vai ter muito mais força pra que tu consiga caminhar na direção do quadro final porque se tu focar no quadro final tu não vai conseguir dar esse primeiro passo porque tu vai te frustrar porque tu queria ter um milhão investido mas tu tem mil então tu não tem que olhar pro quadro final no teu comportamento em termos de expectativa tu tem que olhar pra eu quero aquilo lá aquilo tá no meu radar mas pra aquilo acontecer eu tenho que me apaixonar pelo que? por investir mil reais todo mês pra que o meu podcast possa ter o resultado que eu quero eu tenho que me apaixonar pelo que? não pelo resultado final do podcast mas por estudar todos os dias montar conteúdo vir aqui guaravá eu tenho que adequar minha expectativa pra que eu não me frustre porque se eu me frustrar isso vai minar o meu comportamento e eu tenho uma tendência de desistir é o ratinho que quando recebeu de trinta e quatro pra dois ou de trinta e dois pra quatro né ele lambeu menos o potinho é a criança que quando tava mexendo os bracinhos e não recebeu a iluminação ficou irritada e raivada não seja você uma criança que ao não atender a sua expectativa fica irritado o erro está provavelmente na expectativa que você criou reformule a sua expectativa tu vai reformular o teu comportamento e isso vai mudar completamente o teu resultado então era isso que eu queria trazer pra hoje um esforço maior de falar aqui hoje realmente tô com dor de garganta né então não vou me prolongar mais vai ser um episódio um pouco mais curto poderia falar várias várias coisas além disso mas eu acho que o recado final eu consegui transmitir e espero que isso faça com que você tenha uma perspectiva diferente em relação às tuas expectativas e às tuas frustrações e tenha de alguma forma aprendido a lidar um pouco melhor com elas meu muito obrigada e até o próximo episódio e até o próximo episódio